Eu só sei, que quero a minha vida, mas tudo é a minha Eu só sei, que quero a minha vida, mas tudo é a minha vida Eu só sei, que quero a minha vida, mas tudo é a minha vida Eu só sei, que quero a minha vida, mas tudo é a minha vida Amém. 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 Zenaide, recebe novamente esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clérigos, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.